Oi, tia Carlos! Tudo bem? Tudo jóia? Não, tudo bijuteria mesmo, meu Deus. Se tá tudo bem, o que houve aí? Ah, tio, olha, olha, tipo, como se não bastasse eu ter que ir pra escola, sabe o que mais eu tenho que fazer? O quê? Estudar. Ah, acha, acha, ah, nada a ver. É lógico, você tem que estudar, é o seu papel. Só se for o papel higiênico, né? Só se for, só se for. Pelo amor de Deus, o estudo é a luz da vida. Ah, então pode apagar a luz, que eu não tenho medo disso, não. Pode apagar, pode apagar, não tô nem aí. Você tem que pegar gosto, porque estudo é uma coisa legal, você aprende, é gostoso você aprender. Ah, é legal pra você que já tá vendo. É, é legal pra você que já sabe tudo da vida, das coisas, das coisas, tio. Ô, tio, sabe o que que é mais chato? O quê? Muito chato, é que tipo assim, tudo que a tia, a tia não, porque eu não sou bebê. Tudo que, tudo que a minha prof fala, que ela ensina. Prof é professora? É, tudo que ela ensina, tio, eu não, eu não tenho a menor loção do que ela tá falando, tio. Eu não sei do que se trata, eu nunca ouvi falar. Mas você tem que prestar atenção, porque ela fala pra ensinar vocês, ela sabe o que ela tá falando. É o papel dela, ensinar, é o papel dela. É o papel gênico? Ah, não, é o que eu faço o papel gênico agora, né? Dá licença. Você tá estudando o quê? Agora, a gente tá aprendendo o dicionário, as palavras do dicionário. Ah, isso é muito bom, hein? É, aqui, ó, eu tenho... Ô, tio, você me toma? Tomar o quê? Mas não toma, não é tomar, não é assim, tomar de, de, tipo, tipo vitamina. Meu Deus, é tomar. É tomar. Tomar lição. É, tomar lição, você fala as palavras. Qualquer coisa? Pode ser qualquer palavra que eu já estudei. Ô, tio, mas faz assim, ó. Eu quero saber, assim, o meu grau de intelectualização, sabe? E, assim, então... Pode ser uma coisa maravilhosa. Tá maravilhosa, eu tô estudando, né? Eu também, eu tô estudando. Aí, faz assim. Aí você pergunta, aí eu respondo. Aí, se eu acertar, você fala. Se eu errar, você fala. Aí, no final... No final, você me dá uma nota, tá bom? Tá bom. Combinado? Vamos ver, combinado. Você vai ficar surpreso. Eu vou ganhar o troféu em prensa, porque... Você vai ver. De melhor... Eu sei tudo de seu lado. Vamos ver. Defina avestruz. Avestruz é a girafa dos passarinhos. Tá bom? Acertei, né? Acertei. Errou. Errei? Vou ver outra aqui. Vê uma outra mais fácil. Calcanhar. Calcanhar. Defina calcanhar. Eu podia falar muito bem que calcanhar é isso aqui, mas não vou falar que é isso aqui. Sim, mas... Eu vou definir. Calcanhar é o queixo do pé. Óbvio. Óbvio, né? Que besteira. Acertei, né? Não? Vou ver outra letra aqui. Errei? Letra... Claro que errou. Letra D. Hum. Defina... Olha, cara. Deserto. Deserto. Nossa, tio. Dificulta aí, tio. Dificulta aí, porque tá muito fácil. Você diz o que é deserto? Deserto é uma enorme floresta sem árvore. É só isso. É óbvio, tio. Tá errou novamente. De novo, tio. Você tá colando. O que é que tá colando? Tá vendo aqui? H. 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 Defina helicóptero. Helicóptero é um carro com ventilador em cima. É fácil isso daí, tio. Ô, linda. Ah, dá de ser. Paciência. Tem que ter paciência mesmo. Eu sou criança ou é? Não. Eu sou papel. Não é papel higiênico, mas eu sou... Paciência é o que tá escrito aqui. Defina o que é paciência. Ah, é. Ah, essa é muito fácil, tio. Paciência. É uma coisa que a mãe sempre perde. É isso. Acertei. Paciência, desse jeito você vai levar a zero. Zero, zero eu sei. Zero é uma letra do alfabeto dos números que a prof, ela sempre insiste em colocar no final da minha prova. Toda vez. Eu não sei o que acontece. Acabou? Já acabou. Acabou de falar besteira? Aham. Não, você tem? Não, você errou tudo. Ó, tio, me dá mais uma chance. A última? Aham. Deixa eu ver aqui, vou estar aqui. Letra C. Covardia. Covardia é ter um monte de professor, um pra cada matéria e eu sozinha ter que estudar. Sozinha. Olha lá, tio. É isso aí. Já vai, porra. Que nada eu tirei. Zero. Ah, covardia.